E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo buscar o meu Audi R8 depois que rolou a abordagem policial. Mano, cês viram que o carro aqui, ó, faz falta na garagem, né? A garagem aqui, ó, tá faltando a vaguinha do R8, tá ligado? Mano, o R8 é um carro que, tipo, é um grande sonho de criança, né, mano? Foi uma grande realização que eu tive na minha vida, sabe, mano? Tipo, desde criança, eu sempre sonhei, assim, em poder ter uma moto, em poder ter um carro. E o fato de tudo que eu já fiz na vida, desde trabalhar na roça, desde trabalhar em mercado, em calcente e tudo mais, atrás desses sonhos que eu realizei, me emociona muito, sabe? Me deixa muito emocionado. E, mano, aconteceu a abordagem lá, cês viram, né, mano? Tipo, uma coisa que tá propícia a acontecer com todo mundo. Na minha opinião, não aconteceu nada fora do normal, tá ligado? Normalmente, quando a gente tá andando de carro ou de moto, a gente tá sujeito a ser abordado pela polícia, a gente tá sujeito a cair numa blitz. Então, galera, é uma coisa bem normal, sabe, mano? Tá propício a acontecer com todo mundo. Pode ser quem for, tá ligado? Que tá propício a acontecer. E, mano, eu confesso pra vocês, o fato da garagem aqui, ó, tá sem o áudio, tá me deixando bem triste, mano. Porque o meu carro, ele faz muita falta, tá ligado? Eu gosto muito dele, apesar das coisas que já aconteceram, né? Cês lembram que eu tive um acidente com ele, né? Um acidente que me custou muito caro pra arrumar o R8, mano. Custou, tipo, apartamento pra arrumar, tá ligado? É coisa... foi triste, foi triste, triste, triste. E nesse momento aqui agora, eu tô indo lá buscar ele pra gente trazer ele de volta pra casa. Porque, igual eu falei, tá fazendo muita falta e eu quero ele comigo aqui em casa o mais rápido possível. Então, eu vou sair daqui agora, eu vou com a caminhonete, tá ligado? O meu amigo aqui vai me ajudar, ele vai trazer a caminhonete também na hora que a gente estiver voltando. E eu venho com o Audi, né? Porque o Audi tá fazendo falta aqui, vamos lá buscar ele. Já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. E também me seguindo lá no Instagram, que tá aparecendo aqui em cima aqui. Esse aqui é o meu Instagram, me segue lá. Eu ando publicando muita coisa por lá. Então, já vai lá pra você me acompanhar aí em tempo real do que eu ando postando no meu dia a dia. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos montar aqui na Maroca, né? E bora buscar o R8, moleque? Bora trazer o R8 pra casa, porque eu tô com muita saudade do meu carro. Cês não têm noção. Vamos lá comigo. Galera, acabei de chegar aqui na casa dos meus pais. E quem acompanhou o vídeo lá, viu que o carro não foi preso. O carro tá aqui, tá ligado? Eu vim direto pra cá com ele, né? Depois da abordagem. E, mano, eu devia ter levado ele lá pra casa de gravação, né? Mas eu acabei trazendo ele pra cá. E como eu tô deixando ele aqui no tempo, ele ficou aqui no tempo, tá ligado? Eu acho melhor levar pra lá. E, mano, eu tô sentindo muita falta do R8. Cês não têm noção, sabe? Eu até queria colocar ele aqui nessa garagem. Mas essa rampa aqui, ó, não dá pra colocar porque ele pega à frente. Eu não sei, eu preciso fazer algum esqueminha, tá ligado? Pra não raspar, pra quando eu for deixar ele aqui, ele pegar e não arrebentar todo o para-choque ali. Vou fazer o seguinte, mano. Vamos dar uma ligadinha nele. Tem que dar aquela esquentada antes de sair, né? Se não esquentar, perigoso dar um pepino no carro, acabar estragando aí. E, mano, não seria muito legal, né? Acontecer um problema desse. É, né? Então é melhor dar uma esquentadinha. Bom, vamos ligar aqui o negócio, mano? Vamos ligar aqui, ó. Porque, opa, se não destravar aqui, abre, né? Vamos dar uma ligadinha nele. Quando choveu o motor, deve tá bem gelado, galera. Deve tá bem geladinho, mano. Aí, ó. O start, né? Lá atrás que o barulho fica bonito, mano. R8 vai voltar para a casa de gravação, moleque. Vai voltar. Bom, esquenta, meu filho. Vai demorar um pouco para esquentar, porque vocês viram, mano. O carro acabou ficando na chuva, velho. Que desaforo com o R8, né, mano? Vou ter que levar ele para dar uma lavada. Estaloni, né, Helocosta? Tô chegando, hein? Vou levar o R8 para lavar, né? Porque acabou ficando aqui, ó. Tô com chuva, né, rapaziada? Então, não vou levar hoje. Porque o tempo, vocês estão vendo aí que o tempo tá bem estranho em Londrina. Ó. Deu uma esquentadinha. Tô aceleradinha aqui só para cuspir o óleo para cima, né? E vamos sair daqui, então. Chegou a hora da gente levar o nosso R8 para casa de volta. Vamos lá, moleque. Vou levar vocês junto comigo nesse trajeto aí. Bora lá. É, rapaziada. Vamos levar o R8 de volta para casa. Mano, a parte triste é que tá chovendo, né, velho? Poxa, dá até dó do R8, hein, mano? Deve tá tudo sujo, tá ligado? Ó o vidro lá atrás, tá mó embaçadão. Liguei aqui o desembaçador traseiro para ver como que ele age. Eu acho que eu nunca usei, mas tá desembaçando legal ali atrás, hein, mano? Os filetes, né, tipo, do desembaçador. Ó, não sei se o ronco pega bem aí. Mas, mano, essa chuvinha é triste. Olha lá, ó. Só de abrir, rapaziada, ó. Aí começa a molhar tudo, mano. Não dá para, tipo, andar com o vidro aberto na chuva, não. Vou tentar abrir só um pouquinho aqui. Só para o ronco, né, ficar melhorzinho, tá ligado? A parte legal disso aqui, aqui, tipo, ele vai dar umas escorregadas, né, rapaziada? O R8 vai dar umas escorregadas por causa dessa chuva aí, né? Ele com... Ele puxa 4x4, sabe? Só que o carro esportivo, que é 4x4, por exemplo, R8, né, Porsche, que seja 4x4. Não sei se tem Porsche 4x4, não entendo muito bem das Porsche. Puxou 80% atrás. Então, por isso que acabou andando. Ó, patinou, tá ligado? Deu uma patinada, mano. Não tem jeito, ó. Só com um olhado, a tração do bagulho é bruta. Então, acaba saindo mesmo. Ó, aqui eu ajustei aqui o trem para a velocidade do elevador de para-brisa, né? Que está na mais devagar, ó. Tem, tipo, um botãozinho ali, o volante está bem na frente agora. Mas é bem aqui, mano. Bem aqui tem, tipo, uma chavinha, tá ligado? Ó, uma chavinha bem ali, tá ligado? Então eu vou deixá-la mais aumentada aqui, para não ficar... Está no raig, está no raig, para a gente acabar não ficar com o vidro sujo enquanto a gente leva o R8 de volta para casa, né, mano? Vamos levar nosso carro de volta. Porta para casa, bebê. Porta para casa, né? Ainda bem que está aqui com nós, está tudo certo, né? Mano, que loucura. R8 parece que é o carro que veio para causar aqui no canal, né, mano? Só se envolveu em patifaria, né, mano? Bateu e paramos. Levamos uma abordagem da polícia com ele, né? Mano, o bagulho é doido, né? A vida que segue, mano. Né, tipo, o carrão aqui... Bicho é loucura, papai. Loucura, 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 loucura. Esse acelero já distração, mano. Tem que tomar cuidado com esse tempo molhado, hein? Moiou, o famoso moiou, né? Mas moiou, moiou, moiou o carro, mano. O carro deve... Nossa, vai ficar todo sujo. Mas não tem problema, né, rapaziada? A gente vai levar ele para lavar, para dar aquela polida. Quem sabe dar um retoque no espelhamento dele. Não sei nem se precisa, né? Mas com certeza vai dar um trato nele que ele vai voltar para casa brilhando. Vai voltar no trinque, né? No trinque, no trinque, no trinque, trinque, tá ligado? Vai voltar para casa lindão, bonitão. Bonito, cheiroso, charmoso. Olha aí. Nossa senha. Você é louco, mano. Olha lá, pingando água aqui, ó. Vou ter que levantar o vidro, mano. Senão vai molhar tudo aqui dentro. Eu tenho medo de queimar alguma parte elétrica desse carro, velho. Você queimar alguma parte elétrica aqui deve ser uma fortuna, né, mano? Não sou, sei lá, um módulo de qualquer coisa do R8, mano. Um módulo de qualquer coisa deve ser, tipo, um absurdo, mano. Deve ser um absurdo de carro, velho. Deve ser um absurdo. Então, tenho muito medo de estar andando na chuva e acabar dando algum problema assim, sabe? Tipo, sei lá, por causa de água ou coisa assim desse tipo. O trânsitozinho aqui, por enquanto, tá tranquilo, né? Esse horário aqui tá suave, mas já já o bicho vai pegar por aqui. Ainda bem que eu fui buscar ele cedo, né, rapaziada? Porque se eu vou, tipo, no pico do trânsito, que é 6, 7 horas da noite, tava preso lá atrás ainda, mano. Não tinha nem conseguido fazer a rotatória ali, tranquilo. Ia acabar ficando atrasado ali, ó. Já tá começando um trânsitozinho, tá ligado? Já daquele jeito. Coisa de louco, mano. Coisa de louco, coisa de louco. Nessas horas que vocês falam, com uma olhada, eu queria era o Chevette, mano. O Chevette tão logo tá voltando pra casa. Vocês vão ver o Chevette aí. Vai tá voltando pra casa naquele jeito, naquele modelo, né? E o quente do Chevette não é nem andar com ele na rua, né, mano? É ir lá pra treinar drift com ele. Que eu ainda vou ficar bom nesse negócio de drift. Só que eu quero aprender de Chevette, né, mano? Eu quero aprender com um carro caro, né? E vai que vocês viram aí. Batiu o Chevette, né, mano? Imagina se é o R8, rapaziada. Se é o R8, mano. Ah, você é louco. O que aconteceu lá pro Chevette com o R8? É, tava ruim, mano. Né? Mas suas duas rodas. Tortou caixa de direção, barra de direção, suspensão. Aqui só dá a roda do R8. Se batesse no meio fio, vou bater lá, mano. Já era, mano. Já a história é triste pra contar, viu? Pra bater no meio fio já ia dar muito ruim pra mim. Ia dar muito ruim. Bom, fazer o seguinte, mano. Tô chegando em casa, né? Vamos que vamos. Chegando lá, eu volto com vocês guardando o bichão na garagem. No seu devido lugar. Bora, bora. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, finalmente, R8 está de volta em casa. Buscamos ele, está aqui conosco de novo. Deixa o like aí nesse vídeo que ajuda a gente demais. Aproveita lá, rapaziada, dá uma passadinha no meu site. Garante seus produtos aí. Tem blusa, tem camiseta, tem versão feminina, tem versão para criança. Estou indo para todo lugar do Brasil e está chegando muito rápido. Então, corre lá no meu site. Loja021.com.br, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. Ui. Transcrição e Legendas Pedro Negri